Oi gente, saíram mais fotos novas aí de Olhos Fomentes Renascimento 2021. Eu vou colocar todas as fotos aí pra rodar depois da vinheta pra gente ver aí o que achamos aí dessas novas fotos de bastidores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também tem uma foto aí que me chamou a atenção que é do Creepy assim meio como se ele estivesse lá no segundo filme e aí que reforça aquela minha teoria que eu disse que talvez esse filme aqui comece com o final daquele. Vou deixar até o vídeo fixado da minha teoria aqui nos comentários. Então, tá bem interessante essa parte dessa foto. Tem uma foto aqui de uma caixa de música. Eu vou fazer um vídeo sobre teoria aí que uma pessoa me pediu um tempão já vou teorizar sobre isso, onde é que ele realmente mora. Tem a foto aí desse galpão, eu acho que é o caminhão, eu acho que é o caminhão do Creepy, mas não dá pra ver direito. No segundo, não apareceu o carro, talvez ele deixe lá naquela fábrica abandonada, talvez, pode ser que ele deixe por lá, porque ele vai passar 23 anos sumido, né? Então, não sei onde é que ele guarda. Então, as fotos estão bem legais. Espero logo que chegue o filme, né? Depois de tanto tempo que demorou quase 23 anos. Mas, bora guardar aí as novas fotos que vão surgir daqui pro final do ano, né? Vai ter muita coisa. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Tchau.